E aí, todos bem? Meu nome é Luciano e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal faz exibição e lives todos os dias no YouTube, Twitch, Facebook e a gente também tem Instagram. Qualquer um dos quatro, basta digitar na busca Controle e Confio que vocês vão achar a gente, fechou? Não esquece lá, segue a gente. Hoje a gente vai falar de um serviço muito bacana que dispensa comentários, né? Que é o Xbox Game Pass. O que acontece? Eu vi no grupo do WhatsApp, no canal do Mini, é um canal que eu sigo muito, e lá no grupo do WhatsApp o pessoal indicou lá que acabou de ser uma coisa bem legal. O Game Pass está com a promoção de quê? Você pagando R$5 pelo primeiro mês, você ganha mais dois meses grátis. Então, só no terceiro mês que você vai pagar seu valor cheio, que hoje está girando em torno de R$45. Então, independente disso, quer dizer, com R$5 você ganha três meses de muitos jogos à vontade pelo Game Pass. Está compensando muito. E é o Game Pass Ultimate. Igual está aberto aí para vocês no site, então tem que ir ao Game Pass Ultimate, ó. Aqui, ó, a promoção. Está vendo, ó? Comprando Ultimate um mês, ganha dois meses grátis. Eu acabei de fazer, eu acabei de assinar, gente. Acabei de fazer, compensa muito, muito, muito. Quem não conhece o Game Pass, o que é o Game Pass? O Game Pass é um serviço como se fosse uma Netflix, como se fosse um Amazon Prime, só que de games. Então, você tem acesso a vários jogos de todo o portfólio Microsoft, todos os portfólios de jogos third party, e mais a EA também englobado, junto com a Life Gold. Então, você tem isso tudo. São vários jogos lá que você vai baixar para o seu console e usar à vontade. Depois de um tempo, eles vão sempre agregando jogos, muitos lançamentos, e também vão retirando. Eles sempre vão renovando. Então, você não fica com um monte de jogo lá parado um tempo, ó. Não, sempre está renovando. E sempre tem jogo legal, sempre tem jogo legal. E esse valor está muito, muito, muito bom. Compensa bastante vocês fazerem. Eu vou virar a tela e vou mostrar o meu console e a assinatura para vocês. Quer ver, ó? Então, está aí, ó. Essa é a tela direto do meu console. Está vendo lá em cima? Xbox Game Pass Ultimate. Olha lá, ó. A cobrança recorrente, está vendo? 14.2 de 2021, só daqui a três meses. Porque eu acabei de... Como eu falei para vocês, eu acabei de fazer isso. Eu vou deixar o link desse esquema aí, da Microsoft, direto aqui na descrição. Recomendo muito. Então, aproveita. Cara, R$5, passa a ter um cartão de crédito. Se você tiver uma conta de mercado pago, você consegue ter um cartão virtual. Quer dizer, tem um monte de plataformas hoje que você consegue ter algum tipo de cartão virtual. Onde você, com R$5, vai ter essa assinatura de boa aí. Eu, como eu estou no momento totalmente econômico, minha ideia é o quê? Na hora que passar esse período, infelizmente, eu vou ter que cancelar. Se eu estiver bem lá, eu vou continuar. É igual eu falei para vocês, olha lá. Dia 14 do 8, vai dar R$44,90. Que é os R$45 que eu falei, né? Então, se eu tiver condição, eu vou continuar. Mas, por enquanto, minha ideia é usar esse período de três meses ao máximo. Fazer muita live de jogo. Vou conhecer Minecraft. Vou jogar o máximo de jogo possíveis que der para jogar online com vocês. Então, eu quero aproveitar bastante esse agregar que a gente acabou de ganhar aqui para o canal. Eu já deixei até baixando alguma coisa. Quer ver, olha? Deixa eu voltar para a minha tela de início. Aqui, olha. Meus jogos. Eu já coloquei algumas coisas para baixar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha. Na fila. Olha, está atualizando aqui, olha. Já puseram. Calma aí. Aqui, olha. Jogos que eu pus para baixar. Agora, eu pus o Minecraft que eu quero conhecer um dia. Eu não conheço. Nunca joguei. Quero conhecer e saber o que é. Porque eu sei que é um jogo muito famoso. Eu não sei como é que é. Baixei e pus para baixar o Marvel vs. Capcom. Eu tenho a versão do PS4. Só que o meu PS4 também está sem a PSN. Então, eu baixei aqui para ver se a gente combina a jogatina. Vai ser legal jogar aqui pela Game Pass. Pus o Gears também. Um jogo que eu sempre quis jogar e sempre quis conhecer. Eu não sou bom de jogo de título. Todo mundo sabe. Mas, eu sempre quis conhecer o Gears. E pus ele na fila aqui também. Vou pôr até esses aqui como prioridade. Quer ver? Já vou aproveitar aqui, olha. Deixa eu dar prioridade neles agora. Está lá agora. Meu não? Deixa eu voltar a tela aqui ao normal. Está aqui, olha. Então, é isso, gente. Fica a dica. Igual eu falei para vocês. Vou deixar esse link aí para vocês na descrição. Aproveitem. Resumindo. Game Pass Ultimate com Life Goat. Tudo que você tem direito. A parte web da Microsoft para os seus consoles e o seu PC. Por R$5,00 durante três meses. Aproveitem. Não deixem de fazer isso. Não tem como. Não tem como não perder essa chance. R$5,00 a gente gasta na esquina aí comendo besteira. Deixa eu aproveitem mesmo. Valeu. Como eu falei, não deixem de assinar os canais. Sigam a gente e estejam nas lives. Valeu, gente. Obrigado. Fui.